Não ficarei aqui, no céu eu vou voar E lá terei um corpo transformado, novas vestes vou ganhar O dia não terá, a noite não virá Só haverá um grande coro cantando Santo, Santo e Jeová Já se aproxima o grande dia, eu não sei a hora Mas posso afirmar que ele jamais falhará Sua palavra em vão não voltará Alegra-te noiva, alegra-te igreja Mantenha fé, o noivo precisa te ver De pé, ele virá como um ladrão Então mantém logo sua posição Guarda a palavra, mantém a palavra escondida no teu coração Vamos todos ensaiar a canção que cantará Diante do grande trono Santo, Santo, Santo e Jeová Vamos todos combater, um bom combate e vencer A coroa conquistar, então canta assim igreja Não ficarei aqui, no céu eu vou voar E lá terei um corpo transformado, novas vestes vou ganhar O dia não será, a noite não virá Só haverá um grande coro cantando Santo, Santo e Jeová Alegra-te noiva, alegra-te igreja Mantenha fé, o noivo precisa te ver De pé, ele virá como um ladrão Então mantém logo sua posição Guarda a palavra, mantém a palavra escondida no teu coração Vamos todos ensaiar a canção que cantará Diante do grande trono Santo, Santo, Santo e Jeová Vamos todos combater, um bom combate e vencer A coroa conquistar, então canta assim igreja Não ficarei aqui, no céu eu vou voar E lá terei um corpo transformado, novas vestes vou ganhar O dia não será, a noite não virá Só haverá um grande coro cantando Santo, Santo e Jeová Santo, Santo, Santo 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 Ó igreja amada, te prepara pra poder no céu cantar No céu cantar Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Prefora-te, ó igreja Ó igreja amada, te levanta E começa a cantar Começa a cantar Não ficarei aqui, no céu eu vou voar E lá terei o corpo transformado, novas vestes vou ganhar O dia não será, a noite não virá Só haverá um grande coro cantando Santo Santo Jeová Cantando Santo Santo Jeová Cantando Santo Santo Jeová